A Agência Nacional de Saúde suspendeu a comercialização de 212 planos de 21 operadoras de saúde. A medida foi tomada por descumprimento das operadoras em relação ao prazo para marcação de consultas e cirurgias e também por negarem atendimento. A avaliação dos planos de saúde é feita a cada três meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. As operadoras de planos de saúde que não respeitam as regras de atendimento durante duas avaliações seguidas ficam proibidas de vender novos planos. Foi o que aconteceu com 21 operadoras que a partir da próxima sexta-feira não podem vender pelos próximos três meses 212 planos administrados por elas. Essas operadoras se juntam a outras cinco que já haviam sido suspensas em uma avaliação anterior. O plano que não atende no prazo correto e não atende a cirurgia, o exame, a internação que ele é obrigado a atender, tem o seu direito de venda suspenso, não pode incorporar mais pessoas, não pode ter mais rentabilidade com novos usuários enquanto não atender bem a população que já está ligada àquele plano. É a primeira vez que os dados são divulgados, levando em consideração a negativa de cobertura sem justificativa por parte das operadoras de planos de saúde. Antes, a Agência Nacional de Saúde Suplementar levava em consideração apenas o não cumprimento dos prazos estabelecidos pela própria agência para a realização de procedimentos, como exames e marcação de consultas. A medida vai proteger mais de 4 milhões e meio de pessoas. Pessoas como a Luciana, que viu o marido passar dificuldades para realizar uma cirurgia no coração. Mesmo com o plano de saúde em dia e toda a documentação exigida para realizar a cirurgia, ela percebeu que a operadora estava protelando a realização do procedimento. Depois de a gente ter encaminhado os papéis para o plano de saúde, teve uma tramitação de mais ou menos 30 dias úteis, conforme a ANS decretou para os planos de saúde. E após esses 30 dias úteis, nós não tivemos a liberação do plano. Então, eu liguei na ANS, fiz a denúncia, porque a ANS é uma agência fiscalizadora, fiz a denúncia e praticamente um dia depois a gente teve a resposta do plano de saúde. E aí sim que a gente conseguiu fazer a cirurgia corretamente. Aliás, o descumprimento dos prazos estipulados pela ANS é o que mais pesa na hora de avaliar negativamente as operadoras. E o consumidor é um dos principais responsáveis pela fiscalização do setor. É muito importante que chegue essa denúncia para a agência, para que a gente possa abrir uma investigação. E a partir daí, comprovada esta prática, a operadora poderá ser punida com multas e até ser encaminhada para um dos procedimentos mais gravosos que a agência tem, como acompanhamento através de planos de recuperação ou de direção técnica com um agente da agência indo para dentro da operadora para fazer um acompanhamento em loco daquela operação. Para denunciar as operadoras, o consumidor pode ligar para o Disque ANS ou acessar a central de relacionamento no site da ANS. Desde 2011, a agência já suspendeu temporariamente 618 planos de saúde de 73 operadoras. Desde 2011, a agência já suspendeu temporária para o Disque ANS.